...sa satisfação de estar aqui com a gente, para que a gente possa conhecer a história do Mestre Barros, como ele veio parar ao Vale, e para ilustrar essa nossa coleção de histórias dos adjuntos. Salve Deus, Mestre Barros! Salve Deus! A pergunta que a gente tem sempre feito, a todos quantos têm nos ajudado nesse trabalho, é o que trouxe o senhor ao Vale? Salve Deus! Aljumar, eu, desde meus sete anos, que eu me considerava espírita, mas como eu nasci numa cidade do interior do Ceará, uma cidade muito católica, e lá eu não pude, eu não tive o alcance na parte espiritual, mesmo porque, devido meus pais, todos os meus transcendentes lá, muitos católicos, e chegou até um tempo de um parente meu, uma parenta, ter uma mediunidade que trabalhava numa sala lá, e eu tentei ir lá várias vezes, nunca consegui, porque eu não sabia nem o que era espiritismo. Eu sentia, eu queria ser, mas não tinha nenhuma explicação a respeito. Também teve lá um pastor crente, que eu também tentei, também eu fui repreendido pelo meu pai, e eu só vim conhecer a parte espiritual, já com 16 anos, já no Rio de Janeiro, lá passei a frequentar muitos trabalhos espirituais, macumba, tudo que eu ouvia falar sobre espiritismo, eu ia lá para conhecer, e sempre com vontade de pertencer, nunca tive oportunidade mesmo, porque eu sentia que ali não era o meu lugar. E tive, venho aqui em Brasília, continuei a minha andância, assim, sem encontrar o lugar. Até que um dia, o meu cunhado, José Ferreira, que hoje é o Ferreirinha, o adjunto Tapuí, ele perdeu um filho naquela época, em 1972 para 73, e ele ficou meio desapontado, e pediu para eu me trazer ele aqui no vale, a gente trabalhava junto, lá fora, trabalho material, e ele estava sem carro na época, e pediu para eu me trazer ele aqui no vale do amanhecer, eu perguntei, o que é isso lá? Ele falou, é um trabalho espiritual. E eu frequentava um templo ali, um terreiro, na W3 Norte, e eu até convidei, por que você não leva ali, que é mais perto? Ele falou, não, mas lá é diferente. Eu falei, então vou lá também para conhecer. Tudo que eu não via falar de parte espiritual, eu queria conhecer. E, realmente, eu vim com ele, e quando eu cheguei aqui, eu notei, assim, que parece que eu já era familiarizado com alguma coisa. Encontrei aqui um amigo, que era o Batista, já comandava os tronos amarelos naquela época, e não foi difícil de eu falar com o Tia Neiva naquele dia mesmo, porque eu estava numa fila enorme, e ela mandou me chamar. Eu estava numa fila para passar nos tronos, e ela mandou um doutrinador me chamar, que queria falar comigo. E, quando ele me chamou, eu fiquei meio desapontado, eu falei, não, não deve ser eu, que é a primeira vez que eu estou vindo aqui. E ele ficou na dúvida, voltou, ela apontou, não, que seria eu mesmo. E fui lá, sentei com ela, e ela me convidou para trabalhar espiritual. Eu lembro muito bem das palavras, disse, meu filho, você quer trabalhar conosco aqui na doutrina? Eu falei, eu não sei, não conheço nada, não sei. E ela foi, então, me cumprimentou, como é que vai você? Fale, vou bem, vou bem, graças a Deus. Eu acho, a senhora, ela falou assim, quanto tempo? Eu falei, eu acho que a senhora está enganada, pode ser outra pessoa, porque eu nunca estive aqui, não lembro que eu conheço a senhora. Ela falou, então, que nós se conhecíamos, já tínhamos um grande conhecimento, já tínhamos estado juntos, só que eu não me preocupasse, que eu não ia entender, não era aqui, era transcendentalmente. Nós já tínhamos estado juntos. E eu pedi maiores em explicação, e ela disse, não, meu filho, nós já fomos povos em outras vidas. E não é dessa terra agora, você é daqui da tribo, e Pai Ceta Branca está dizendo que está só esperando você entrar para a doutrina, para ter um outro trabalho. Eu não sabia. E muitas coisas ela me falou, me contou histórias. E eu tomei um tempo enorme ali na mesa, que eu já comecei a me incomodar, porque eu notei que eu estava incomodando o pessoal que estava na fila, que eu vi as pessoas me olhavam muito, eu não sabia, não sabia se me lavo a nada. Ela falou, meu filho, não se preocupe, não se está preocupado. Eu falei, estou, porque a senhora mandou me chamar ali na fila, e eu estou vendo que tem muita gente para falar com a senhora. E ela falou, não, não se preocupe, não, aqui é assim mesmo, nós vamos conversar até o tempo. Eu não sabia que tempo era, e ali ela passou a me informar, e mais uma vez insistiu, você quer entrar para a doutrina? Eu falei, é só me dar um tempo para eu entender mais. Ela falou, pois não, mas eu quero lhe falar, eu quero falar com você sábado. Era uma quarta-feira, me deu um bilhete, preciso falar com esse filho, e datou. Então eu fiquei, eu vim assim muito satisfeito no sábado, pensando que eu ia ser, tinha que ter algum privilégio. Mas quando eu apresentei o bilhete para umas pessoas, tinha uma fila ali na porta do templo, devia ter umas cem pessoas, apresentei o papel lá e disse, não, saí toda essa fila para falar com o Tia Neiva, também tem esse papel. Fiquei dali da porta do templo, mais ou menos na frente da casa do vô. O vô era o falecido pai de Tia Neiva, ali perto da casa grande hoje. E eu fiquei ali, quando ela ia descendo para o templo, por volta de três horas, eu tinha chegado dez horas da manhã. E ela, mais uma vez, ela parou em frente e me chamou. Mais uma vez eu fiquei desapontado. E ela me chamou, meu filho, preciso falar com você. Falei, pois não, estou aqui desde dez horas, então vamos comigo. E eu fiquei meio sem jeito, toda aquela multidão me olhando, eu não conhecia, não sabia de nada. Para mim, eu estava indo ali com uma deusa, porque eu já tinha lido aquela semana, tinha pego umas reportagens, e Tia Neiva tinha saído naquele tempo na revista Cruzeiro. E foi que eu vim saber a importância de Tia Neiva. E eu fiquei também sem jeito, desapontado, e com ela, ela pôs o braço no meu e saímos dois. E lá, ela me perguntou mais uma vez, o que você resolveu? Eu falei, eu resolvi, vou entrar para a doutrina. E ela disse, vai fazer o teste amanhã, era domingo. E chamou a Carminha, que era uma nifa lua que trabalhava com ela, falou, Carminha, você prepara uma camisa para esse moço amanhã? Ela falou, mas Tia Neiva, são dez horas, não sei que hora era, mais ou menos, ela disse, eu vou sair daqui umas dez horas, quando essa hora sair, como é que eu vou fazer a camisa? Ela falou, deixa outro aí e vai fazer, que amanhã tem que estar pronto. E ela, Carminha, falou, está bem, me confirmou, meu filho, amanhã, nove horas da manhã, você pega a camisa na casa dela. E aí, ela me ensinou onde que era a casa da Carminha. Conversei com a Carminha, ali mesmo, ela tirou medidas, ali, no castelo da, a iniciação, não, no trabalho de cura, tinha umas paredes que ficavam assim, foi, nós fomos lá, ela mediu lá e tirou as medidas. E, Tia Neiva, então, foi fazer uma consulta. Na consulta, ela disse, olha, meu filho, a sua, eu estou vendo um quadro muito feio, seu, é, tal, eu falei, mas que quadro é esse? Eu vou morrer? Ela disse, eu não sei, talvez, mas eu não sei. Pai Certa Branca está dizendo que você ingressa para a doutrina, só depois que você ingressar para a doutrina que eu vou te contar. E eu fiquei preocupado, naquele dia, quase que eu não ia embora. Mas tive que ir, porque aqui não tinha onde a gente dormir. Eu voltei para o plano piloto, no outro dia eu voltei, fazer o teste. À noite, eu fiz o teste, à noite, eu já fui ter essa consulta com ela, e ela sempre me seguindo. Alguém onde me via, eu ia passando, olhando, para que ela não me visse, ela dava uma cenoura com a mão, então, eu notei, assim, uma certa preocupação, Tia Neiva. E à noite, então, numa consulta, ela me disse que a minha vida estava correndo perigo, estava havendo um acidente muito feio, não sabia, perguntou o que eu trabalhava, o que eu fazia. Eu disse que eu trabalhava, tinha uma função, eu era militar, e tinha uma função junto ao Presidente da República, eu era segurança. E eu falei, o que eu fazia, o que eu usava? Eu falei, eu usava a arma. E ela falou, é, pode ser, mas não definiu. Perguntou, você tem carro? Eu falei, tem, mas você pode ser carro, eu estou vendo fogo, fios, essa coisa. E, resumindo, não demorou muito, um mês depois, eu ia saindo daqui do vale, o carro capotou, numa descida enorme, estava eu e minha irmã, e o carro capotou, deu várias cambalhotas, fui fechado por um outro carro, vim outros carros atrás, não viram o carro nenhum me fechar, e foi ficar no meio-fio do outro canteiro de obra. E lá chegou logo muita gente dando socorro, o carro foi para o ferro velho, e eu saí intacto, eu e minha irmã não tivemos nada, e quando eu fui para, tivemos que ir para a delegacia por causa do acidente, o carro foi levado, o acidente foi ali em frente ao Carrefour, para o mercado Carrefour, e o carro foi trazido para a delegacia do Cruzeiro. E quando chegamos no Cruzeiro, a minha surpresa também, o delegado, lá na delegacia, era o doutor Castelo, Castelo Branco, a gente chamava ele aqui carinhosamente Castelinho, que eu já tinha feito alguns retiros com ele. E o Castelinho me recebeu muito bem, e deixou o carro no pátio, mandou um RP me trazer aqui no vale, que eu estava precisando mais uma vez falar com o Tia Neiva. Eu vim, os policiais me trouxeram aqui, Tia Neiva já estava me procurando, aquele moço mais não sabia meu nome, dando só características. Quando ela me viu, ela expressou-se assim, meu filho, graças a Deus, você não morreu. Eu falei, por quê? Já falaram com a senhora? Ela falou, não, meu filho, eu estava lá, e o pai Certa Branca botou a mão assim, o carro parou. Foi quando parou tudo, e daí para cá, minha vida tem sido, assim, cheia de realmente muita história, porque logo que eu ingressei na doutrina, ela me renovou o que ela tinha falado. O pai Certa Branca estava me esperando, que tinha uma missão muito bonita. Foi quando ela veio me contar que a missão era mestrado. E eu já comecei a tomar iniciativas aqui com alguma coisa, que era, um dia eu cheguei para ela, perguntei, Tia Neiva, quantos médiums tem o corpo mediúnico? Ela me olhou assim, me assustou, e falou, não sei. Tudo bem, continuei ali perto dela, e ela falou novamente, o que você falou? Eu perguntei à senhora, quantos médiums tem o corpo mediúnico? Ela falou, olha, o tia Unzinho está dizendo que é 3 mil, 3 mil médiums. Eu falei, salve Deus. E tia, a senhora não tem um relatório, um afixário? Ela disse, não, não tem, meu filho, porque o pai Certa Branca estava esperando por você. Foi as únicas palavras que ela disse, no outro dia eu já comecei, por minha intuição, fazendo modelo de ficha, e até que um dia eu trouxe para ela, mostrei para ela, Tia, olha, eu gostaria que a gente fizesse essa ficha aqui dos médiums, e ela falou, pois não, meu filho, é você que tem que fazer, mas como é que eu vou fazer? Não sei, é você que sabe. E ali eu já, nas aulas pedi, ela pedia ao pessoal que me procurasse, para a gente fazer uma ficha, e ali é onde está até hoje a carteira do mestrado, isso antes de ter o mestrado, e a minha vida foi muito envolvente aqui, muito envolvida, eu fui muito envolvido aqui na doutrina, mesmo por funções, porque logo em seguida veio a mensagem de ter o mestrado, que até então ninguém não sabia o que era, aqui no Vale só tinha o médium de roupa branca, era calça preta, jaleco branco, fita, e ninguém iniciado, o iniciado tinha uma minoria, muitos poucos médios iniciados, era Seu Mário, algumas palavras que eu, algumas pessoas que eu estou lembrando, era Seu Mário, era Edelvis, Mariana, que era uma da Armostina também, a desencarnada, Batista já era iniciado, Tiago, Guilherme, Lili, enfim, poucas, poucas pessoas, pouquíssimo mesmo, mas a gente não sabia, eu pelo menos, eu não sabia que eu ia ser iniciado um dia, porque nem se falava em iniciação da Armostina, a gente ingressava na doutrina, quando eu ingressei, eu achei que eu ia ser daquela forma, e aquele que usava o culete, é porque era para ele também, não era para mim, não se falava em iniciação da Armostina, a minha surpresa, que no dia completou um mês, que eu estava aqui na doutrina, um domingo, a tia Neiva passou por mim e falou, perguntou o que a doutrina representava para mim, e eu respondi, que a doutrina, da maneira que eu assimilava para mim, representava a minha religião, e ela falou, vai iniciar amanhã, que era uma segunda-feira, e foi, eu passei mal na hora, quando ela me disse, eu falei, mas iniciar, como é que é iniciar? e pegou no culete dela, e eu falei assim, iniciar meu filho, receber isso aqui, e eu fui tomado daquela surpresa, que eu achei que era muita coisa para mim, e não me senti bem, fiquei meio tonto, e o Vicentinho, que era o mestre, que tomava conta da linha de passos, me levou e me sentou lá no touquinho, e ali eu chorei, e ele falou, não mestre, é assim mesmo, isso é uma emoção forte, por causa que você vai receber um, foi que ele me explicou, o que era a iniciação da Armostina, iniciei, e logo após a minha iniciação, eu já comecei a receber outras missões, quando começou a vir as mensagens, sobre o mestrado, que ela disse que era de minha responsabilidade, eu não sabia de nada, eu perguntava, mas como é que vai ser? ela dizia, não, não sei, o pai vai dizer, e aos poucos, o Pais Certa Branca, ia trazendo a mensagem para ela, e ela soltando para mim, me dando as explicações, mas sempre que eu fazia uma pergunta, ela me dizia hoje, olha, vai ter, vocês vão ser mestres, vão se consagrar mestres, mas como é que é? ela falou, não sei, vamos esperar que o Pai vai dizer, e assim o Pai ia completando a mensagem, até a conclusão, que nós íamos, sermos mestres, fazer o mestrado, como Jesus recebeu, mas que nós tínhamos que ser conduzidos por outros mestres, e na corrente, aqui na doutrina, não tinha outros mestres, mas antes, uns dias, tiveram aqui uns missionários, lá do, é, do Campo Limpo, ali do povo de Ilocanã, que eram uns barbudinhos, tiveram quatro mestres, lá, que ela chamava de mestres, eles usavam uma toga branca, assim, um jaleco longo, branco, todos barbudos, cabelos longos, e, eu ajudava ela nas, nas consultas, na época, eu ficava ali auxiliando nas consultas, já era, já tinha essa missão, logo após, que eu tinha iniciado, ela disse que eu tinha que ajudar nas consultas, e então, eu perguntei, quem eram aquelas pessoas, ela disse, meu filho, são os mestres, lá de Campo Limpo, lá de Ilocanã, o que ela falava mestres na cabeça, foi quando, ela falou, que nós íamos ser conduzidos, por outros mestres, e eu perguntei, quem são os mestres, que vão nos conduzir, ela falou, não sei, e até eu perguntei, será os mestres, lá de Campo Limpo, lá de Ilocanã, ela falou, não sei, meu filho, talvez, e eu falei, onde é que tem mais mestres, ela falou, o Chico Xavier é um mestre, mãe menininha, é um mestre, e lá tem outros mestres, não sei, meu filho, eu sei que eles são mestres, e no Campo Limpo, tem muitos mestres, mas, eu insisti na pergunta, para querer saber mais, ela dizia, vamos aguardar, Pai Certa Branca, vai falar mais, e veio a completar, que os mestres seriam, já vou entrar, numa história, muito bonita, também, que seria, os Nityamas, Samaritanos, e os Magos, que esse povo, receberia, uma consagração, por Pai Certa Branca, quem iria, não havia, ela disse, que nós íamos ser conduzidos pelo mestrado, mas, eram mestres da própria doutrina, que seriam os médios, que o Pai Certa Branca, ia fazer a consagração, no astral, e eu perguntava, quem é os mestres, ela disse, não sei, e aos miúdos, vieram as informações, de Pai Certa Branca, quando ele disse, que os mestres, seriam, é, Nityamas, Samaritanos, e Magos, essa palavra, parou, mais vezes, mais reuniões, tinha muitas reuniões, com o Tia Neiva, e quando ela, definiu, Pai Certa Branca, definiu, que seria Magos, seria, homens, né, homens, e Nityamas, seriam, moças, solteiras, que não poderiam ter, recebido, nenhum sacramento, tinham que ser, solteiras, e Samaritanos, que eram as senhoras, casadas, enfim, e, e que eles iriam receber, uma consagração, por Pai Certa Branca, iriam nos conduzir, quer dizer, até hoje, você sabe, que depois foi que veio criado, a falagem, Príncipe Maia, as gregas, e as Nityamas, que são incluídas também, nessas falanges, que receberam a consagração, por Pai Certa Branca, e veio, então, aí, todas as informações, naquele tempo, eu era só, eu era só, a minha primeira classificação, aqui no Vale, era, presidente das Nityamas, quer dizer, eu não era mestre, não tinha mestrado, então, eu era o presidente das Nityamas, já me tornei conhecido, na época, porque nós estávamos, formando as falanges, e a tia Neiva, dava aulas domingo, e mandava as pessoas, olha, quem quiser ser Nityama, procura o Barros, quem quiser ser Mago, procura o Barros, quem quiser ser Samaritana, procura o Barros, ele é o presidente das Nityamas, e assim, foi intitulada, essa primeira classificação, após, o mestrado, foi que também, vim receber, a classificação de, primeiro filho de Devas, que eu também era só, trabalhei mais uns anos, só, foi quando surgiu o mestre Froze, e aí, a história do mestrado, que você já conhece, já sabe. O senhor tem a classificação, dos trilhos, como é que os trilhos, o senhor que, guarda todas as classificações, de todos os adjuntos, dos trilhos, como é que os trilhos, naquela época, o senhor que vivenciou, essa história toda, como é que eles viram, essa classificação, dos trilhos triados, Na época, não eram trinos triadas, nem eram trinos presidentes, eram trinos. Só trinos. Só trinos. Posteriormente, foi que veio a surgir também, os trinos administração, nós éramos só adjuntos, nós hoje somos arcanos, nós éramos adjuntos. Depois passamos para a rama 2000, passamos para o adjunto, a rama 2000. Depois foi que nós viemos ser arcanos. Quando nós éramos adjuntos, adjuntos, eram eles, os trinos. Só trinos. Só trinos. Quando nós passamos para rama 2000, eles já passaram para trinos presidentes. não é? E depois, quando nós passamos para arcanos, foi que eles assumiram todas as classificações que são hoje, trinos triados, presidentes, enfim. Como é a classificação, a ordem hierárquica da classificação do amanhecer, começando dos trinos, do primeiro trino até o sétimo rádio? Correto. As classificações, como a Tia Neiva dizia, os trinos não podem ser todos primeiros trinos. Então, ou seja, todos são primeiros, mas para colocar num papel, alguém vai ter que receber o número um, outro número dois, enfim. E foi assim que foi feito. Então, os trinos têm, pelas suas missões, que na época já era muito bem definida. Trino Tomoshi, que é o grande sábio de interpretar as leis da doutrina. O trino Araquem, primeiro mestre jaguar, o executivo da doutrina, com toda a sua dinâmica. O trino Sumanan, mestre responsável pela parte de trabalhos iniciados de curas. e o trino Ajaran veio a surgir depois, mesmo quando os três primeiros foram classificados, o trino Ajaran, hoje, mestre Gilberto Zelaia, ele era simples um doutrinador, que não se envolvia muito com a doutrina, de andar de uniforme, mas era o mestre que ele convivia muito com a doutrina, mesmo porque as grandes oportunidades que tinha. dado também a bagagem que ele já trazia de ser hoje, que é o primeiro doutrinador deste amanhecer, porque foi ele que conduziu Tia Neiva nos primeiros passos, dentro da doutrina, assistiu todo o que Tia Neiva, você sabe, a história está escrita, foi levada em centros, em igreja, enfim, e o Beto é quem acompanhava Tia Neiva. Nessa época das classificações, o Beto estava muito envolvido na época com as obras doutrinárias, era o templo, esteira candente, enfim, mas ele nunca ficou alheio à doutrina, sempre muito entrosado com Tia Neiva. E, posteriormente, ele veio a receber também a classificação de trino administração. Depois de trino administração, foi definido, então, uma outra classificação para ele, que seriam os trinos herdeiros, que são até hoje, eles foram desmembrados dos trinos administração. Então, passou a ter os trinos presidentes, triada, e os trinos herdeiros. Os trinos herdeiros, os trinos, os mestres, que têm um vínculo familiar com Tia Neiva, que eram os trinos administração. E são quantos? Eram os genros, os filhos, sim, eu tenho que contar agora, porque é um grupozinho, até é bom, né? Mesmo que já tenham uns ausentes, tem, por exemplo, um médium, um Ajanan, que é casado com uma das meninas criada no orfanato, que era filha adotiva de Tia Neiva, que era um trino administração, inclusive é o Rui Bahia. Rui Bahia é casado com uma ninfa criada no orfanato, e ganhou também a classificação na época de trino administração. E como trino administração, tem mais outros, né? Tem o Éfrem, Jogito, todo esse Carmenio, todo esse povo, foram trino administração na época. Na ordem hierárquica, hoje, trino presidente triado? Na ordem hierárquica, os trinos presidentes triadas, trinos herdeiros, o trino regente, Tomarã, que é o mestre Zé Carlos, arcanos e os arcanos. Os trinos administração, eles são colocados dentro da ordem de chamada, pela ordem de chamada oficial, então tem uns números mais pequenos, como tem outros números já bem maiores, porque eles foram incluídos na relação dos arcanos. Então, naquela classificação, por serem classificados trino administração, não deu direito ele sair da ordem de chamada. Então, a ordem de chamada inicia-se pelos trinos, trinos presidentes triados, trinos herdeiros, trinos regentes, adjuntos arcanos. Dentro dos adjuntos arcanos, tem trino administração, certo? É esse que compõe. Então, eles não são desvinculados da ordem de chamada. Muitos são incluídos, até como o Jogito. O Jogito é um trino, quer dizer que, depois dos trinos administração, passaram a ser trino herdeiro por esse vínculo que eles falam, inclusive, na emissão. Mas, como eu disse, não deu direito o deslocamento dele, da chamada, para ficar na frente dos arcanos, porque são arcanos também. Como os outros são, mas só que eles receberam essa classificação de administração já quando eles eram adjuntos, colocados na relação de chamada. Os adjuntos arcanos, na chamada oficial, eles foram incluídos na chamada oficial à medida que foram surgindo. Mas, Gilmar, o surgimento dos adjuntos arcanos foi uma forma, sim... Na época, Judo, Rama 2000. Na época, é, nós éramos Rama 2000 e as mensagens chegando, naquele tempo já estava, o Freud já era devas também, já tinha o Freud, tinha o Capixinho, falecido Capixinho, que era o terceiro devas, e o Jogito, eram nós quatro, que éramos adjuntos. E ela nos reuniu e disse que a gente, não sei, ia ter o adjuntos de Jurema, ia ter os adjuntos, o adjuntos de Jurema, e vieram muitas mensagens. Ela dizia no templo, nas aulas do domingo, que ia ter, ia ter os adjuntos de Jurema, mas nós não sabíamos quem era. Até que um dia, ela me chamou, e, Zara Barros, você, vamos formar o adjuntos de Jurema, vai ser, vai ser, vai ser um. Falei, é um adjuntos de Jurema, bacana, tá. Mas, quem é o mestre? Não, é todos. Então, fiquei, já, pelas mensagens do mestrado, eu já assimilava, que ia dando aos poucos, o paciente branco, ia trazendo as mensagens aos poucos. E foi realmente, trazendo aos poucos. Depois, ela dizia, olha, o adjuntos de Jurema, nós já tínhamos mais informação, ela passou a me explicar, vai ser assim, é um mestre com médios, tal. E depois, ela dizia, não é um, é dois. Mas, quem são os nomes? Eu não sei. Então, eu pensava, eu fazia o meu pensamento, deve ser seu Mário, Nestor, depois ela dizia, não, são quatro. Eu falei, então, é o seu Mário, Nestor, Michel, né, e o outro. E ela, mais conversa, mais reuniões, ela falou, não são, vai ser sete. Falei, quem são eles? Eu disse, olha, eu já tenho o nome de alguns. E disse o nome de alguns, né. Depois de sete, aumentou para quatorze, não, para doze. É tanto que nós, um dia, ela falou assim, vocês peguem o corpo mediúnico, dividam nesses mestres, nos deu o nome dos mestres. Aí veio a formação, todos juntos. Nós pegamos todos o fichário, dividimos, ela fez um pedido assim, naquele tempo, o mestre Alberto, junto com o Catan, tinha uma missão, na iniciação dos doutrinadores. E ele tinha uma equipe de mestres, que trabalhavam na iniciação, que eram chamados, os mestres sublimação. Eram os mestres da sublimação. Usavam uma camisa, com o nome escrito sublimação, não existe hoje, poucos usam. É uma indumentária. E ela disse assim, olha, eu só peço que vocês coloquem os sublimações, junto com o Alberto. Agora os outros, se você vê que um mestre, tem muita sintonia com o outro, com um desses que eu estou dando, coloquem com ele. Mas na verdade, na época, nem os adjuntos não sabiam quem era o seu povo. Foi eu e o Froiz, o Capuchinho, o Jogito, que pegamos aquelas fichas, todas dividimos em números iguais. E na véspera, inclusive, na véspera da constatividade, a constagação, foi na véspera do 1º de maio, nós fizemos uma relação, colamos uns tapumes, lá na estrela candente, com o nome do mestre e o nome do povo. Quer dizer, todo mundo ia conhecer seu adjunto naquele dia. Mas antes de nós apresentarmos a relação para ela, se a relação está pronta, amanhã fica pronta. Então, no outro dia, estava pronta, fomos apresentar a relação, eu e o Froiz, foi quando ela perguntou, cadê o nome de vocês? Eu falei, não, a senhora não disse que nós íamos ser adjunto. Ele falou, então você, falou para mim, Barros, você é o primeiro, o Froiz é o segundo, você tem que colocar. Eu falei, mas tia, agora não tem mais médium. Nós pegamos os médiums e dividimos em todos os adjuntos. Ele falou, não, ainda há tempo. E isso é um trabalho de vocês, de vocês se virem. E faltava uns cinco dias, talvez, para a consagração dos adjuntos. Foi quando nós ainda, ainda teve jeito, porque nós não tínhamos apresentado ainda a relação para os mestres. Então nós, já com mais informação, eu e o Froiz vimos quem era mais amigo, assim tinha mais sintonia e colocamos o nosso povo. O senhor lembra data? Não lembro a data. A data foi 1º de maio de 1977 ou 78. Em seguida, quer dizer, esse foi os ramas. Ramas. Teve uma segunda consagração. Nós consagramos dia 1º de maio e em julho, agosto, não lembro bem a data, teve uma outra consagração dos rajas. 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 Que, desses rajas, me lembro quem são agora ainda uma grande parte, que é Lacerda, Gladson, Antônio Carlos, Germano, Capuchinho, Jogito, todos foram, e mais esses outros, foram rajas. e o que diferenciava, por exemplo, o rama do raja? É, primeira, a diferença é que nós temos uma consagração a mais na frente. Os ramas têm uma consagração a mais de raja. É, uma classificação, uma consagração, porque nós fomos consagrados um mês e eles foram consagrados meses depois. E como a tia dizia, são duas raízes, são duas raízes, tem a raiz raja e a raiz rama. Só que a raiz rama nasceu um pouquinho primeiro, mas são duas raízes da mesma árvore, então não haveria diferença. Também não foi muito compreendido pelos rajas, na época, que se achavam diminuídos perante os ramas. E a tia um dia falou, não, todos são ramas, todos são ramas, mas que tem a história ainda que não fala, tem muita coisa que fala dos rajas. São duas raízes. É o ajum na rama e o raja, né? E o raja. E, Mestre Barros, a história é muito bonita, nós vamos aproveitar mais a história. A história é longa. Bonita, não pode deixar sem registro. A formação das falantes missionárias, cada falange veio para uma atribuição. No plano espiritual, ela vinha aqui, no plano físico, tinha a sua atribuição específica. Mais ou menos essa a ideia da criação dos falanges? Na época, Gilmar, o falange, o mestrado, na época, o surgimento das falanges missionárias era para conduzir o mestrado. Sem nenhuma definição que queriam que fazer. Cortes, só o corpo. Cortes, cortes. Somente a samaritana que tinha uma missão definida na época, era servir sal perfume e vinho. Essa era a grande missão. Era um integrante da missão, porque a missão era cortes. Como todas as falanges missionárias, eu te falo com toda segurança, todas as falanges têm a grande responsabilidade pelas cortes. Quer dizer, a missão maior das missionárias é as cortes, das consagrações. Porque esse mestrado veio para serem conduzidos pelas falanges missionárias. claro que a primeira a surgir foi a Nityama, pelo surgimento foi Nityama, Samaritana e Magos. Mesmo que as três colocaram a indumentária no mesmo dia, mas mesmo assim a Tia Neiva ainda definia primeiro na frente Nityama, Samaritana e Magos. Essas foram as três falanges que surgiram primeiro. E as outras, pela ordem da chamada oficial, foi de conformidade do seu surgimento. Todas fazem corte, todas, é a grande obrigação, a grande missão das falanges missionárias é a condução do mestrado. Depois vem algumas definições da missão, mas não é a missão precisa, não é a missão da missionária, por exemplo, vou citar como exemplo, Muro Aici, dentro da missão dela tem de abrir os portões, dentro da missão de missionária parte de abrir os portões, como tem Samaritana de servir vinho e etc. Mas a grande missão de todas as missionárias é a condução do mestrado. É, corte, um assunto interessante, por exemplo, quando as falanges missionárias não estão conduzindo o corpo, mas estão em corte, qual é o trabalho que é realizado no plano espiritual e físico? É, o plano espiritual, o plano material aqui no plano no templo, para ser bem definido, a tia Neiva dizia, meus filhos, o templo agora é iniciático, porque era evangélico. A nossa doutrina sempre foi evangélica, até um dia que ela passou ser iniciática, foi quando veio o mestrado. No dia que houve a primeira elevação de espadas, veio a corrente iniciática, certo? Até então era só a corrente evangélica. Com a corrente iniciática, houve mais precisão nos trabalhos, nos trabalhos das entidades, ou seja, os cavaleiros de Oxóssia, já começaram a atuar com os ministros, os cavaleiros, né, conduzindo os espíritos nas suas redes magnéticas, enfim, e até como a tia Neiva definia, tem muitos, muitos espíritos que são doutrinados aqui no tempo e o doutrinador faz a elevação e ele fica agarrado, ele sai, desencorpora, mas fica agarrado nas colunas, porque ele necessita do fluido de uma missionária e de um missionário. E ela fazia um quadro assim, é tanto que quando o espírito fica agarrado naquelas colunas, mas já sobre a guarda dos cavaleiros de Oxóssia, que entra uma missionária ou missionária no tempo, de indumentário quando ele entra no tempo diz que ele sai, como ela dizia assim, igual a uma bala, sobe assim, de repente, porque com a vinda da corrente iniciática aumentou o trabalho e consequentemente a vinda da corrente iniciática para beneficiar espíritos que só subiriam com o fluido de missionário da missionária. O que é um delas? Eu sou suspeito para falar porque... Não, o que é isso? A vida espiritual leva. Exato, eu sou suspeito para falar. Quem falava muito bem, dava muitas explicações sobre os delas é o mestre Tumushi, seu marido. Sei que você já esteve com ele, não sei se você fez a pergunta, mas ele sempre que fazia essas definições. Mas, não posso fugir, Tia Neiva dizia que os delas na doutrina eles representam muita coisa. Essas eram as palavras delas, são os deus dos deus. Quando os deus entravam em desarmonia, os deus dos deus, que seriam os devas, harmonizavam os deus. Então, ela definia, são os deus dos deus. Fazem parte também da natureza, eles mudam o quadro da natureza. Os elementais da natureza. Exato, porque... Isso, eu trabalhava naquela época, eu sou militar de aeronáutica, eu trabalhava na aviação, eu trabalhava em avião, e eu tive um dia essa preocupação de perguntar para ela, tia, eu vivo muito a bordo, e tem vezes que o avião fica em perigo, e ela falou, meu filho, você tem muito na mão, você é um devas, você nunca deixa de ser um deva, e o deva faz parte da natureza. Invoca os devas do espaço, que você está bem protegido. Teve uma época que nós estávamos para fazer uma unificação, quando se formou uma chuva que ia cair muita água, segundo ela falou. E ela me chamou, chamou eu, o Frois, o Jogito, o Capuchinho, e disse assim, olha, vocês os devam, façam um pedido aí, para não chover aqui, e se concentrem, façam um pedido de vocês, e foi um para um lado, outro para outro, e tal. sentamos ali por trás daquela caça, do trono dela, lá na estrela, e concentramos, fizemos o pedido, e de repente, a chuva veio, eu não sei, muita gente ainda lembra, choveu, até aqui na cidade do Vale do Amanhecer, foi muita chuva, mas ela formou uma roda em torno da estrela candente e não choveu. E ela depois nos agradeceu, ela agradeceu os devas, porque realmente foram atendidos, os devas do espaço impediram essa chuva. e depois que foi realizada a unificação, ele foi um pedágua do Ossinópolis. Todos os rituais, os senhores acompanharam o surgimento, todos os rituais, a maioria, ou todos, ou a maioria, né? Eu posso dizer todos, porque, a não ser a iniciação da Armoxinto, quando eu cheguei aqui, já havia. os rituais que já aconteciam no tempo, ou seja, em termos de graduações do médium, era só a iniciação. E eu já estava ativamente na frente da missão, já na elevação de espadas. Inclusive, no dia que eu fui fazer, eu fiz, nós fizemos elevação de espadas, no dia 30 de outubro de 1974, um aniversário de Tia Neiva, foi a primeira elevação de espadas que teve, e essa primeira elevação foram elevadas somente, eu acho que não chegou, 40, 30 e poucos mestres. E eu fiz a elevação nesse dia, eu fui da primeira turma, eu que sabia, ninguém sabia como que era, eu organizei o ritual, eu tinha uma dúvida, eu ia lá em cima no Aledá, perguntava a ela, tirava a dúvida, voltava, arrumava o ritual, e quando o ritual teve seu início, eu entrei no ritual, fiz minha elevação de espada bem, ou seja, eu comandei o ritual e fiz a minha própria elevação de espada. Já a segunda elevação de espada, foi, já, parece que 2 de fevereiro, se eu não falo a memória, 2 de fevereiro de 1975, aí já foi mil e duzentos tantos médios que fizeram a elevação naquele dia. De uma vez só mesmo? De uma vez, a elevação de espada terminou por volta de 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. Todo o tempo cheio, superlotado, castelos e tal, então nós dávamos as explicações nos castelos onde estava todo cheio de gente. Mil e duzentos e poucos foram elevados naquele dia. Os rituais foram surgindo pouco a pouco, né? Sim. E como é que era a expectativa da tia quando surgiu o ritual? Mandavam chamar o senhor? Era sempre, eu acho que nós, nós os dévores, éramos primeiros a saber, porque ela, ela começava a ficar desinquieta e quando recebia a primeira mensagem que ia haver um ritual e tal. Mandavam chamar e diziam, olha, meu filho, vai ter, o pai está dizendo que vai ter um ritual, como é que vai ser, tia? Eu não sei. E dali surgiam as mensagens. Nunca veio, assim, uma mensagem já definindo totalmente como era um ritual. Era aos poucos, levava tempo, dias, às vezes até meses, para se concluir um ritual, como que era. Por exemplo, centúria, consagração de centúria, é coisa linda. E essa demorou bastante, porque quando veio a definição, o Nestor das aulas de centúria e era uma expectativa muito grande, só eram as pessoas que ela tinha indicado, que fizeram a primeira turma de centúria ontem, só pessoas que ela tinha indicado. E havia muita expectativa, todo mundo queria fazer a centúria, mas não podia, só eram aquelas pessoas. E girou em torno aquela expectativa, o que ia haver, foi quando as mensagens foram vindo, que depois do curso de centúria, que eles concluíssem o curso, ia haver a consagração, que era o grande mérito do centurião, recebeu o seu radar consagrado, que surgiria o povo, e assim foi aumentando, inclusive, a emissão, porque a nossa primeira emissão aqui no vale era eu caminheiro da vida eterna, certo? O mestre abriu um trabalho, eu caminheiro da vida eterna, dou por aberto esse trabalho. Era um pai nosso, com a permissão de pai João, pai Jangô, pai Zambu, eu caminheiro da vida eterna, dou por aberto esse retiro, esse trabalho oficial, essa mesa, enfim. Depois foi acrescentando uns poucos, vinham, depois da elevação de espada, já veio o mestre, o mestre sol, o mestre luz, e até um detalhe, para quem vai assistir depois, não sei daqui a quanto tempo, que as ninfas doutrinadoras, na época, na primeira elevação, segunda elevação de espada, fizeram a sua elevação de espada também com roupa de jaguar, ou seja, saia marrom, blusa preta, colete, fita e tudo, e capa, capa de doutrinador com a cruz nas costas. Posteriormente, foi que o pai Cetabangues que não era, mudou, passou a ser a sua indumentária própria, que é a indumentária da ninfa sol. Mas nós doutrinadores, eram todas iguais. Do jeito, o jaguar, calça marrom, camisa preta, colete, todas as armas, e uma capa. E a ninfa sol também, da mesma forma. Saia de jaguar, saia marrom, blusa preta, todas as armas e capa, com a cruz nas costas. Voltando a falar de missionário, houve alguma fala de missionário que não vingou, ou seja, nasceu, e não foi à frente? Houve sim. Houve duas. Houve a falange missionária de zingras, que é uma falange muito bonita, a indumentária muito bonita. Ciganas, né? É, as ciganas, eram zingras, eram ciganas, de origem ciganas, com o mesmo princípio da nityama, também. Inclusive, a nityama e a zingra, ela só era zinga quando vestia-se aquela indumentária, porque ela podia ter umas duas indumentárias. A nityama poderia ter a indumentária de zingra, e a zingra poderia ter a indumentária de nityama. Então, um dia ela se vestia de zingra, e outro dia, quando bem entendesse, se vestia de nityama. Então, eram essas duas falange. Essa falange também não foi para frente, não. houve um desacerto, a primeira zinga se afastou, que era uma ninfa, até uma sobrinha do falecido Alberto, adjunto do Catan. Ela era uma moça muito bonita, ela era a primeira zinga, e concorreu ao Miss Brasília, concorreu ao Miss Brasília, e foi muito cotada. Depois, houve propostas aí das televisões, e ela foi contratada para uma emissora de televisão, fazia noticiário, fazia outras apresentações, e ela foi se distanciando da doutrina, também muito jovem ainda. A falange foi conduzida um pouco por uma irmã dela, mas já não tinha o preparo da primeira. Nós viemos a substituir ela por uma outra, primeira, mas também não deu certo, e assim foi. A outra falange só não disse. Vê se eu lembro. o nome faz tempo eu não me recordo agora. Por exemplo, e se, porventura, essa fala, a círculo que é mais conhecida, ela pode ressurgir? Não. Não haverá mais possibilidade. Mesmo porque todo esse acontecimento foi ainda com o Tia Neiva presente. Naquele tempo, talvez hoje, se o Tia Neiva fosse viva, poderia. mas hoje, já com o desencarno da nossa mãe, a ausência dela aqui no plano físico, e para o corpo mediúnico que já está num número bem elevado, iria surgir quase como uma criação que nem todo mundo conhece essa história, esse transcendente da Zin. E janda? O senhor poderia falar sobre as jandas? Ah, perfeito. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre a janda porque como eu estou narrando aqui, todo esse surgimento do mestrado foi participação ativamente minha, do Frois, Jorgito e Capuchins chegaram um pouco depois, mas tiveram uma participação muito, muito integrada, e a Tia um dia me chamou e falou, meu filho, a Edeus está muito sobrecarregada, que a Edeus estava em tudo, presente em tudo, nas invocações, ela fazia tudo e nós vamos ter que preparar uma ninfa para poder em alguns casos substituir a Edeus, nem todos. E foi quando ela veio a mensagem, a palavra janda. E quem seria a janda? Quem é a janda? Não sei, meu filho e tal, e veio a definição. Também, quem seria a janda? Que ela indicou já dando nome, a Delma. A Delma é a primeira janda, ou seja, era a janda, só era ela. Foi preparada, invocava e tudo, depois, nós, numa mesa, ela escreveu com nós o que era uma janda. A janda é uma ninfa que representa em determinadas posições, mas pode ser de qualquer falante, pode ser de qualquer falante missionário, não é necessariamente que tem que ser Iurici. Qualquer falante missionário, desde que seja indicada por mim, pelo Frois ou pela Edel, pode ser uma ninfa janda. E tenha o preparo. A atribuição é das invocações, dessa preparação sempre na frente das invocações, grandes invocações, nos grandes rituais, rituais de maiores postos. Onde haja uma consagração, deve estar a presença de uma janda. Também, mais uma vez, não necessariamente tem que ser Iurici. Mas, o critério da Edel está dando certo. O nome de Deus. Mestre Barros, a consagração de Enlevo foi a última consagração, a última das grandes consagrações que houve com a Tia aqui. O que significou o passo do Rama 2000 para o Enlevo? São consagrações distintas. Consagração de Enlevo, não é vinculada ao Rama 2000. O Rama 2000 da época passou a Arcano. É, não, não é, não é vinculada. A consagração de Enlevo, ele é um tipo, eu tenho escrita, por que se faz um Enlevo? É para se desmagnetizar, certo? É um trabalho, é um trabalho que ele beneficia, ele guarda pelo ano. Eu tenho escrito as palavras, depois eu passo para você em uma posterior gravação de outro mestre, você pode incluir. Então o Enlevo pode ser feito hoje, pode ser realizada em uma consagração de Enlevo? Positivo. O Enlevo é um ritual. É um ritual. Infelizmente, com a saída de nossa mãe clara evidente aqui do plano 15, por decisão dos trinos, está parado. Mas, como eu disse, está parado, mas o Enlevo é um ritual. É um ritual que nós temos na mão. Temos na mão e que nos beneficia muito. E, conheço alguns rituais e posso dizer que, no vale do amanhecer, o mestrado hoje está carente de uma consagração de Enlevo. Existe algum outro ritual que ela tenha trazido no plano espiritual que não foi realizado e que existe a possibilidade de ser realizado? Que não está sendo executado? Não, Gilmar, eu não lembro. Não lembro, acho que todos estão sendo executados. É. Eu não sei que... O mestre Prois sempre esteve presente quando ela dava cavaleiros e guias. É, ela só dava em ritual só eu de um lado e o Prois do outro. A não ser uma pessoa convivente dentro da casa grande que, às vezes, ela estava no sétimo fazendo consulta, atendendo o público e chegava aquela pessoa precisava de uma viagem e tal, ela dava o nome do cavaleiro ou o nome do ministro mas, mesmo assim, mandava chamar o Prois ou eu, se estava aqui no tempo que era fora de ritual. A não ser era tudo em rituais, é, inclusive, a tia Neiva ficava no centro da mesa eu ficava com o microfone aqui à direita dela e o Prois ficava à esquerda porque ela dizia para mim o nome da entidade o nome do ministro o nome do cavaleiro e eu anunciava e o Prois escrevia. Então o mestre seguia no ritual. Existe algum desses rituais que os senhores foram fazer que tenha uma história interessante assim, que marcou? Tem. Você está perguntando demais, sabe? Olha a hora, hein? Mas, eu não gosto de falar nessa parte que você citou agora porque eu tenho medo, sabe? Eu não aprendi, eu mesmo sendo um doutrinador, eu não aprendi a conviver com o morto. Certo? Com o morto, com o espírito. Eu tenho muito medo, eu tenho medo de espírito, eu tenho medo dessas coisas todas. Eu tenho muito medo de espírito. E eu não sei qual é o que eu tenho mais. Se é medo ou é respeito. Mas a verdade é que os dois eu tenho muito. E aconteceu, passou um espírito numa consagração, nós estávamos fazendo uma consagração e passou um cidadão lá, um doutrinador para receber a sua classificação. E posicionou-se em frente à neiva, ele não tinha centúria, era só elevado e tia neiva deu para ele a classificação de adjunto e deu o nome do cavaleiro e o nome do ministro. E ele seguiu, eu anunciei, ele estava de roupa branca, era calça preta, jaleco branco, iniciado, e seguiu em frente. Quando ele passou, o Freud lembrou, tia neiva, mas a senhora deu o nome do cavaleiro, o nome do ministro, esse médio ele é só elevado. Aí eu falei, pois é, agora que eu estou lembrando, eu anunciei, ele falou, então chama ele ali, meu filho. É que tinha uma distância de nós, da mesa de classificação, a gente fazia sempre na casa grande, tinha uma distância de uns cinco, seis metros que a fila ficava. Da maneira que os mestres recebiam a sua classificação, eles se dirigiam para uma outra mesa onde estavam os devas, lá eles se consagravam, recebiam sua anodização, sal, perfume, o vinho, e os devas faziam a conclusão das suas escritas nos papéis. Ele já conduzia o nome do cavaleiro, do ministro, etc. E ela falou, então eu chamei ele aí, meu filho. Eu levantei para chamar, já não havia mais na fila. Na casa grande tinha algumas saídas, mas naquele dia só tinha uma saída que era pela porta da frente. E eu saí procurando, perguntando, não, estava aqui, estava aqui. Procurei, o Flores levantou, começou a procurar e ela mandou me chamar. Falei, senta aí, meu filho. Falei, cadê o médio? Falei, eu não encontrei, não há possibilidade dessa pessoa ter saído. Falei, Barros, tem razão de você não encontrar. Falei, por que, porque ele não é médio, ele não é encarnado. É um espírito desencarnado que veio aqui só pegar a classificação dele para subir para Deus. E naquele dia eu não dei mais conta de trabalhar. Falei, tipo, a minha hoje chega por causa, tremia, porque teve outros acontecimentos. Com o surgimento dos tempos externos, mestre Barros, e a necessidade dos devas está em todos os rituais, como é que o senhor tem feito para mobilizar e atender o Brasil todo? É, Gilmar, graças a Deus nós estamos, nós temos estados presentes realmente em todos os rituais e eu não acho que tenha havido um esforço a mais, não. Nós temos um grupo de devas na faixa de 16 devas, três arcanos, os outros são Rama 2000, mestres super competentes e mesmo de acrescentar que cada um ritual desse que haja num tempo externo tem que ter a presença de um dos arcanos, ou seja, eu, o Freud, o Georgito. E eu acredito que tem sido satisfeito essa parte. O Trino Ajaran, o coordenador dos tempos, sempre que ele necessita, às vezes se reúne com os presidentes e lá os presidentes fazem aqueles pedidos levando em consideração também a distância, porque nós só se deslocamos daqui para fazer rituais em templos externos já numa distância considerada que muitos não tenham possibilidade de chegar aqui. Então, faz-se essa avaliação e nós deslocamos sempre que é necessário, nunca deixamos, nunca faltamos nenhum ritual e tem sido satisfeito. Mesmo dizer que tem templos que é mestre, eu conheço, eu conheço o tempo, mestres, centurião, até rama 2000 que não conhece o templo-mãe. Em cidades que se um mestre num templo é rama 2000 ainda não conhece o templo-mãe, leva em consideração o espaço de tempo que aí uns seis, sete anos ele já tem doutrina e totalmente integrado na missão. Então, é sinal que nós fomos lá já mais algumas vezes, não é? Como é o caso de Recife, Fortaleza, pelo menos nós já fizemos consagração, posso até citar uns tempos bem mais distantes como Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Vila Velha, Manaus, nós não fizemos, não fomos ainda lá. Nós ainda não fomos fazer consagração em Manaus. Teve aí uma cogitação, mas, não sei, calmou. É um assunto que a gente só sabe já vindo do Trino a jararão, porque os presidentes se reúnem com eles e focalizam as suas necessidades e o Trino, então, se reúne com a gente e a gente conversa e marca e etc. E já foi dada alguma classificação ou alguma adjunta de tempo do presidente na época de Tia, ministra, valeu-se que ele estivesse presente? Foi. Foi, inclusive, em Recife. Nós fizemos uma consagração em Recife e Centúria, inclusive, os médios não podiam vir aqui e a tia pediu uma relação, fotografia e nós levamos fotografia e lá a tia deu cavaleiro, ministro, deu guia missionário e classificou todo aquele povo. E recebemos isso. E, por exemplo, nós fomos aqui no tempo mãe, estrelas candentes, tivemos uma ação e é sabido, até um assunto interessante, é sabido que quando o mestre se torna, aliás, quando ele se torna o mestre elevado, existe compromisso de se fazer uma estrela por mês, pelo menos uma. Pelo menos. Como fica esse pessoal de tempo externo que tem muita gente que vai ser mestre, vai desencarnar e não vai vir aqui? Correto. Na época, a primeira elevação de espada, nós fazíamos assim, o ritual era realizado à noite, faixa de sete horas, oito horas da noite, nós fazíamos um ritual de elevação de espada. O mesmo ritual terminava na pira, já se deslocava daqui para a estrela candente para fazer a sua consagração na estrela. Consagração da elevação. Da elevação, como ainda é hoje. Faz a elevação de espada e em seguida nós fazíamos a consagração da elevação. E isso foi muito tempo. Quando um dia o Pais Ceta Branca chamou a tia Neiva e disse, olha filha, você está exigindo muito do médium. E ela nos reuniu, reuniu os devas e falou o seguinte, que Pais Ceta Branca antecipou a hora da elevação de espada, que poderia ser após o meio-dia, após o meio-dia, certo? E que a consagração fica a critério do médium. Certo? Fica a critério dele fazer a sua consagração do mestrado. Esses, quem puder fazer amanhã, faz. Quem não puder faz depois da manhã ou faz o dia que puder. Então foi quando ela abriu também a possibilidade da elevação de espada nos tempos externos. Fica a critério do médium um dia se puder fazer a sua consagração do mestrado aqui no Vale do Mestre. Ficou a critério do médium. É tanto que a gente aconselha lá onde haja uma elevação de espada a aula que nós damos a orientação é as mesmas daqui. O senhor trabalha com jovens e elas são responsáveis pelos jovens e adolescentes e o senhor sente alguma mudança na parte digamos assim na parte do desenvolvimento psicológico até espiritual quando o mestre chega hoje e dos que tinham antigamente existe uma diferença? Existe diferença. hoje ele parece que já chega pronto tá dado a vista também que muitos são filhos de médiums tem por exemplo eu quando eu ingressei aqui na doutrina a minha filha é a Kelly tinha dois anos e pouco e o Marlon tinha talvez um ano ou menos de um ano como eles outros filhos seus filhos no caso eles nascem já dentro da doutrina mesmo que eles não venham nem num pajé mas o que eles escutam muito dentro de casa é doutrina entra o pai entra a mãe um amigo e eles captam muito fácil a doutrina e eles usam a doutrina sem a gente perceber quando até a gente assusta quando ele entra para a doutrina já sabe de muita coisa mesmo também eu acho que é dado até essa evolução do espírito hoje o jovem ele assimila a doutrina assim muito rápido é muito rápido é impressionante mesmo a gente muitas vezes eu no castelo eu estou dando uma palestra para o jovem e ele me faz uma pergunta assim já muito na frente do que eu estava falando e eu peço mais detalhes naquela pergunta para testar se realmente ele está fazendo aquela pergunta consciente ou foi jogada no ar assim ele dá detalhes que ele sabe realmente o que que fez perguntou voltando a falar de missionário a gente tem ouvido notícia agora vamos a príncipe maia de que os príncipes haviam antes príncipe cigano príncipe da corte e posteriormente príncipe maia o príncipe maia é o mesmo príncipe cigano e o mesmo príncipe da corte não não totalmente diferente tinha uma falange mas era o povo da iniciação era uma corte sempre houve essa corte era a corte de iniciação certo era algumas nifas pouquíssimas mas era das nifas que moravam na casa grande ali das filhas adotivas das filhas de tia neiva das filhas adotivas e as moças de que os príncipes haviam antes príncipe cigano príncipe da corte e posteriormente príncipe maia o príncipe maia é o mesmo príncipe cigano e o mesmo príncipe da corte não não totalmente diferente tinha uma falange mas era o povo da iniciação era uma corte sempre houve essa corte era a corte de iniciação certo era algumas nifas pouquíssimas mas era das nifas que moravam na casa grande ali das filhas adotivas das filhas de tia neiva as filhas adotivas e as moças do orfanato que elas formavam essa corte como também tinha médiums que moravam aqui do orfanato também rapazes que formavam essa corte da iniciação era única e exclusiva o corte de iniciação e as vezes quando tinha um casamento que o casamento aqui era raro era muito raro depois foi quando foi feita a lei do casamento é que passou a ser quando o casal combina ou pede a data mas era difícil difícil casar uma pessoa aqui então essa mesma corte fazia essa corte do casamento só para conduzir mas sem a indumentária a indumentária era mais assim parecida realmente com roupa de cigano certo eu me lembro de alguns príncipes na época tinha o finado Paulo que era um médium um ajanã morava na casa grande ele era o primeiro príncipe da corte quem mobilizava ali para fazer esse trabalho mas não tinha isso era uma uma corte um príncipe príncipe cigano realmente mas não é nada vinculado com esse mestre de hoje e quando surgiu o príncipe Maia como é que foi que surgiu a falange quando a tia anunciou para os senhores que iria nascer a falange do príncipe Maia eu na época nós estávamos saindo do templo eu ajudava a tia Neiva nas consultas e ela me chamou ela ia na casa grande estava no templo e nós fomos saindo os dois ela queria me mostrar alguma coisa um ritual não lembro bem e passamos ali em frente do templo vimos algumas pessoas uns rapazes e ela está vendo o barro estou vendo aqueles rapazes ali pois é meu filho vamos conversar sobre eles vamos fomos para a casa grande lá nós sentamos e se você quiser mais detalhes não sei se é importante mas que na verdade a gente tem que realmente falar a verdade e abrir o jogo porque a nossa doutrina não tem nada encoberto até o nosso próprio desenvolvimento as portas são abertas não é as portas são abertas e todo mundo toma conhecimento de tudo que nós fazemos aqui na doutrina tinha uns médiuns que eram homossexual certo pessoas com comportamento já visível aos olhos de todos e foi quando eu tive a grande oportunidade realmente de saber quem é o homossexual o que ele sofre para o lado espiritual que a tia me contou o carma que ela chamou de carma nós íamos saindo do tempo ela viu ali uns três homens com essa formação que eu te falei conversando com os garotos ali e ela achou ridículo aquele comportamento e falou está vendo lá Barro aqueles rapazes são bichos é tia fica chato porque assim na frente do tempo eu acho que essas pessoas não deviam ingressar na doutrina porque eles não estão vendo a senhora vê o comportamento deles mas estava assim uma conversa muito agradável entre eles risos gestos e tal e foi quando ela disse assim pois é Barros mas você está olhando muito para o lado físico como eu estava olhando mas também tem um lado espiritual meu filho vamos lá na casa grande conversar sobre esses rapazes vamos lá na mesa nós sentamos ela falou olha Barros talvez ela não falou talvez o maior sofrimento do espírito a maior dívida do espírito o maior karma do espírito é ele vir na terra na posição daqueles ali ser homossexual porque ela passou a definir ele primeiro ele é a maioria são rejeitados pela própria família e ele vai ter que conviver e vai se estendendo até ser rejeitado pela sociedade então aquela pessoa tem que arrumar a forma dele viver porque ele tem que viver e acaba pagando o preço que paga que é esse carmo pesado e falou assim vamos fazer uma falange para eles porque só assim a gente pode reunir e e tomar mais conta porque quando passava um desses médios assim perante outros médios dava está vindo está lá falavam alguma coisa inclusive ela falou assim vamos ajudar esse rapaz tia Neiva salve Deus estou sempre às ordens então meu filho ela vai ser uma falange de príncipe príncipe positivo quem são eles numeramos ali dava sete então passaram a ser sete príncipe e cresceu a ideia como eu digo ideia aqui no plano físico mas quando ela recebeu a mensagem dos planos espirituais era muito mais do que aquilo que a gente estava pensando que na verdade não era eles com aquele comportamento foram foram os precursores da vinda da falange de príncipe e que a grande ajuda aconteceu teve a grande ajuda que depois a tia Neiva me explicou mas você ainda conhece um daqueles rapazes os comportamentos mas eles também tinham salve Deus sumiram ninguém não veio mais com aqueles comportamentos pois é meu filho essa foi a grande ajuda ajuda da falange manipulou eles e a verdade é que eles sumiram no meio da multidão hoje ninguém não sabe quem são também não vou dizer se ainda existe daqueles não sei se você conhece mas foi muito bonito inclusive a procedência da falange eu lembro muito bem quando ela disse assim vamos fazer as emissões como é que vai ser a emissão dele aí falou falou meu filho vamos botar eles com as oricis porque a maioria das oricis naquele tempo as oricis eram poucas eram um grupo de nifas com a edelves a maioria das oricis são nifas sol e são pessoas também sozinhas na época e vamos botar esses rapazes com elas que aí já já ficam mais abrigados ali mais acomodados né é positivo vamos então então vamos fazer o seguinte a emissão vamos vincular a oedjunto de oricis mas ponha eu sou a madrinha deles ninguém vai mexer com esses rapazes mais eu vou ser a madrinha e tá bom fizemos a emissão e tudo mas aí eu disse tia não era bom citar a senhora como madrinha falou não posso meu filho já sou mãe já sou mãe eu falei pois é mas era tão bom porque mãe a senhora a gente todo mundo emite a senhora desse um destaque aí pra melhor a situação pode botar afilhado então não bota madrinha eles vão ser meu afilhado foi quando surgiu essa palavra afilhado de 40 e 108 vinculamos ele a edelves a edelves na época graças a Deus eu disse graças a Deus entendeu que o príncipe pertencia só a orientação dela e conversamos com a tia falou deixa meu filho é um arcano também que tá cuidando tá bom mas que também é de responsabilidade dos dévores mas como ela cuida tão bem graças a Deus até hoje não foi necessário nós temos que orientar os príncipes e como também além de bem orientados pelo edelves tivemos essa benção de Deus de você Gilmar ser o primeiro príncipe hoje mestre Barros hoje a grande a grande procura dos mestres está em busca do cavaleiro e do ministro existe alguma perspectiva dos senhores trazerem esses ministros cavaleiros salve Deus ó Gilmar eu acho que nós já estamos atrasados com esse processo porque a tia Neiva deixou pronto agora aí você me permita mas eu alguns eu não gostaria de falar porque ainda há uma situação assim ainda muito indefinida eu vou voltar um pouquinho vou até corrigir e facilitar por exemplo quando o senhor dá o pulo ao mestre uma falange quando o mestre se posiciona diante do senhor o senhor dá a falange no caso a falange do mestrado e o povo o que é que acontece naquele exato momento é assume porque os devas estou falando dos devas agora em relação a pergunta que você me fez por último de povo e classificação da falange nós fomos preparados é como eu digo muitas pessoas às vezes num tempo externo uma reunião de 200 300 médios para fazer uma elevação de espada estavam dias e até meses ansiosos para receber a chegada dos devas e eles fazem assim eu não sei se tem algum pensamento e acha que é um super mestre tal certo às vezes alguns também já tem até perguntado se eu sou clarividente se eu tenho alguma evidência antes de tudo eu quero dizer que os devas são médiums como os outros somos doutrinadores que nenhum de nós eu falo até pelo todos nenhum de nós tem mediunidade diferente nós somos médios como os outros como os outros são eu tive uma oportunidade com Tia Neiva de fazer um curso com ela que ela chamava um curso com Mahan isso foi um ano eu vim todas as segundas-feiras ou quase todas as segundas-feiras porque eu falhava algumas mas eu tinha que vir e a princípio quando ela me falou que eu tinha que fazer esse curso com Mahan eu até me preparei muito psicologicamente eu não sabia o que era e o primeiro o primeiro dia eu fiquei na Casa Grande até três horas da manhã só quando eu cheguei estive lá dei a benção tá meu filho graças a Deus você está aí vamos começar hoje graças a Deus e eu esperava que a tia fosse incorporar o Mahan e quando foi lá por volta de três horas da manhã ela mandou entrar o meu filho graças a Deus agora vamos só na próxima segunda agora tá bom tia já que hoje não foi possível não foi possível hoje foi a nossa grande oportunidade o Mahan esteve aqui já graças a Deus o meu filho graças a Deus dei a benção e fui embora na outra segunda eu vim ela me recebeu mais cedo sentamos conversamos um pouquinho e assim foi esse curso foi um ano mais ou menos só teve um dia que foi diferente nós conversávamos muito ela me contava muita história do Mahan com ela no espaço ela tinha estado com o Mahan e etc e eu sempre à espera de um dia dela chegar e dizer olha meu filho eu vou incorporar Mahan agora tal mas não foi um dia foi que ela incorporou infonia foi a primeira vez que eu vi tia Neiva incorporada em infonia que eu tive muito medo tive medo eu fiquei num desespero a impressão que tia Neiva estava desencarnando e eu gritei pelo seu Mário salve Deus seu Mário seu Mário veio e falou não você não pode gritar ela está incorporada em infonia então ela falava coisa com coisa sabe parece que estava incorporada outra hora não estava incorporada era chamada infonia e Mahan falou também nesse dia e como eu disse ela nos preparou para fazer essas classificações e como ela dizia o médium quando faz a sua elevação de espadas que o devas faz a chamada salve Deus Mestre Lua Mestre Lua tal Mestre Lua responde então a gente anuncia Mestre Lua da falange de sublimação sacramento etc naquele instante aquela falange se desloca do plano espiritual do plano etérico e se liga ela dizia assim é igual um fim um pinguinho de luz que cai e se liga no chakra daquela pessoa então ele passa a ter naquele momento ele passa a receber realmente aquela classificação povo também povo é um pouco mais mais difícil pelo menos para mim no dia de uma consagração que eu vou ter que dar ao povo eu fico um pouco diferente eu tento me controlar para me ficar nesse normal que eu estou aqui mas eu sinto que eu fico não é nervoso eu fico mais ágil certo eu fico muito mais sensível muito direcionado para povo para mim só é povo só é povo certo vai tomar um cafezinho tem que voltar logo que eu estou vendo é povo tem que falar em povo tem que falar em povo não é ver eu não vejo nada é falar povo povo quando não termina aquela consagração quando termina de dar o povo é que a gente muda a ideia nós não poderíamos deixar alguém tão especial do senhor sem falar que é o ministro Alufan é salve Deus tem uma historinha do ministro Alufan aqui no plano físico mesmo que eu vou falar ela rapidamente aí nós encerramos o ministro Alufan ele foi ou Vilela ou Etaí a testemunha foi pintado três vezes e eu não sabia não sabia depois a Tia que me contou o Vilela me contou também foi pintado a primeira vez levou lá aí ela disse para o Vilela não o ministro está dizendo que não é mais assim ela dava o quadro o Vilela entendia pintava do jeito que ela dizia quando ele levava disse não o ministro disse que não é assim então o ministro já mudou três vezes na última vez ela recebeu o quadro e por sinal totalmente diferente todos vocês conhecem até o quadro na época ela mandou fazer diferente todos os ministros eram feitos de um tamanho tal um tamanho padrão mais ou menos e o ministro Alufan ela mandou fazer bem maior e assim considerava exagerado o tamanho porque eu pensava que tudo era padronizado o meu foi muito grande e para minha surpresa ela mandou um dia de sábado eu estava no templo mandou me chamar e eu cheguei na casa grande tinha muita missionária muita samaritana mitiama mago e eu vi aquela festa lá salve Deus não estou sabendo está vendo aqui ô meu filho salve Deus tudo bem tudo bem vem cá meu filho eu tenho aqui uma coisa para te mostrar abriu a porta do sétimo mitiama samaritana mago cantaram parabéns e ela mostrou isso é o ministro Alufan mas quando ela abriu a porta eu olhei eu vi aquele aquele ministro eu parei e cantaram parabéns eu não estava ouvindo bem aí ela disse que era o ministro Alufan mandou chamar todas as missionárias missionárias que estavam no templo nesse dia faltam umas 4 5 horas da tarde mandou fazer um ritual aí posicionaram-se todos ali em frente a casa grande duas nityamas seguraram o quadro do ministro na frente na minha frente e atrás de mim todos os magos nityamas samaritanos demos uma volta dentro do templo e depois daquela volta no templo mostrando o quadro para todo mundo pessoal no templo ficava todo mundo assustado sabia que o ritual era aquele demos uma volta passando na frente do Pasceta Branca voltando no mesmo sentido saindo do templo fomos para casa isso é uma das histórias que não foi feita com ninguém tudo isso pesa sobre mim as pessoas fazem muita pergunta e eu não sei explicar porquê os magos são filhos de dévores são filhos de dévores mas por que que eles foram classificados como filhos de dévores qual a relação por exemplo dos magos com a porque a relação dos magos com a Lufã e a Dejã é mais intensa do que as outras missionárias é porque eles são nossos próprios componentes nossos próprios povos não só o mago como outro mestre do meu adjunto também eles emitem filhos de dévores quem é do adjunto a Lufã e do adjunto a Dejã eles emitem filhos de dévores tem a ligação direta tem a ligação direta e todos os magos são do adjunto a Lufã ou do adjunto a Dejã a serviço de um adjunto tal como os outros por exemplo você é um mestre Lua príncipe Maia não é? então você emite príncipe Maia do adjunto a Dejã não é? você do adjunto a Dejã no adjunto você tem um outro ministro outro adjunto no adjunto Muiatã então o que era fazer logo no início do mestrado de Maia todas samaritanas nitiamas e magos eram do nosso adjunto era a Dejã ou a Lufã mas aí a tia um dia recebeu também uma mensagem para a Ceta Branca que nós estávamos criando um problema para muitas e foi liberado então a missionária emitir do adjunto a Dejã ou a Lufã no adjunto tal que que nem todos os mestres esposos ou mestres da missionária queria vir para o nosso adjunto então nós estávamos obrigando ou separando na missão né? então ela autorizou é do nosso adjunto no outro adjunto enquanto que o mago não é no é a serviço do outro e por que que o mago não fala por exemplo a gente fala assim é missionário né? missionário do adjunto e tal e o mago já é filho de Dejã é é justamente porque ele é já é faz parte Outra pergunta interessante que tem sempre surgido é o seguinte o senhor como adjunto a Lufã e o mestre Barro e o mestre que faz a Dejã existe alguma relação espiritual entre Barro e Freud? Gilmar hoje está a fogo Gilmar eu não eu acho que não eu vou usar o termo eu acho que não ou eu não sei porque na época muita gente fazia essa pergunta pra gente e nós respondia assim eu não sei eu acho que não eu acho que sim não sei e as pessoas iam na tia Neiva ela nunca respondeu ela ria simplesmente tia ministro Alufã e ministro Adeljão mesmo a tia ficava rindo tia Barros e Freud são irmão são almas gêmeas são irmão espiritual ela ria não é mas um dia ela deixou escapar qualquer coisa e ir pro médium ela sentia ministro Alufã e ministro Adeljão é o mesmo ela falou assim não, não tem o Barro não tem o Freud então não é o mesmo voltando a 1985 alguém nos contou uma história aonde o senhor estava com a Tia Neiva o Freud também estava em uma das últimas classificações eram quatro horas da manhã quando estavam dando as últimas classificações ela levanta e diz meus filhos agora eu vou embora eu vou embora para minha casa foi comigo foi eu tenho desculpa pequeno microfone eu afiro o barulho aí depois é Tia Neiva tinha encerrado as classificações ela estava doente e chegou um médium de Unaí era um motorista de caminhão mecânico de caminhão um moço muito forte rapaz vibrante na doutrina encantado com a doutrina muito eu ganhei uma simpatia daquele rapaz eu via aquela pessoa era um doutrinador muito empolgado e chegou um dia aqui e falou mestre pelo amor de Deus faz alguma coisa por mim porque eu vou fazer uma viagem longa eu não sei quando vou voltar aqui no vale e eu queria ver a possibilidade de a tia dar o nome do meu cavaleiro me tocou falei vamos ali na Casa Grande entramos até pelo fundo da Casa Grande falou tia Neiva estava lá dentro eu fui lá falei com ela tia tem um médium aí ela não estava bem tem um médium aí que um rapaz tão bacana um doutrinador vibra dessa lá de Tapuã lá de Unaí que veio a possibilidade da senhora da classificação dele tá meu filho me esperando na porta lá na sala um pouquinho com ele e veio veio com as meninas e falou menino vocês fiquem à vontade eu fico aqui com o barro só era um só era ela falou assim vamos lá o rapaz sentou tá deu a classificação anotei ele era pra ser a Junta Regente ela deu Rama 2000 herdeiro teatro da Rádio de Iração Rama 2000 deu o nome do cavaleiro e o nome do ministro aí olhou para um lado e falou não tem mais não né meu filho não não tio só isso mesmo e conversando mais um pouco o mestre saiu e nós ficamos conversando ele falou já estava sentado numa cadeira alta e pegou as mangueirinhas que saiam pegou as mangueiras juntou aqui e falou pois é Barros e agora eu vou embora não tem mais nada não tem mais nada pra me fazer aqui vocês assumem eu falei não tio não tem mais ninguém pra classificar não só era esse mesmo ele falou não meu filho eu não estou falando em relação a esse eu vou subir ó eu vou pra cima meu lugarzinho lá tá bom tá ótimo e eu quero ir mesmo porque eu aqui já sou diferente Barros disse eu não sou mais a tia Neiva eu já sou uma velha coroca olha aqui Barros aí mostrou a boca olha eu não tenho mais nem saliva eu não tenho mais o que eu vou ficar mais fazendo aqui sempre esse corpo mediúnico me conheceu com esse carinho de repente eu começo a me apresentar pra eles com esses defeitos com essas coisas não é só por causa da mangueirinha não então meu filho vou embora se toma conta aí mas o Frois vocês assumam tudo vocês sabem aprenderam isso tudo é responsabilidade de vocês que eu vou embora e levantou como ela dizia assim tá bom mestrão pegou na minha mão um beijinho na mão dela bom tia salve Deus vai com Deus eu não me toquei naquele dia Gilmar que eu estivesse despedindo de tia Neiva ela entrou para o quarto um dia de domingo à tarde estou para o quarto e eu vim ver novamente ela já aqui no Aledar sendo velada todo dia ela me chamava mandava me chamar me telefonava um barro tia Neiva está dizendo você vinha aqui eu vinha quando eu chegava aqui ela estava no quarto eu dizia avisa pra tia que eu estou aqui eu chegava assim tia Neiva um barro está aí ah minha filha graças a Deus pode deixar daqui a pouco eu chamo não chamou foi para a casa de saúde lá onde ela desencarnou eu ia todo dia eu saia do serviço ia todo dia para lá ficava a noite lá até tarde chegava lá e ela dizia o barro está aí eu escutava muitas vezes eu perguntava o barro está aí está o senhor quer falar com ele não daqui a pouco não falei mais tia Neiva enquanto que ela recebia todo mundo entrava falava não recebi mais eu tinha despedido naquele dia salve Deus eu não vou encerrar agora mas existe uma pergunta que essa já é um pouco mais alegre embora essa outra seja muito bonita dizem que o presidente João Figueiredo chegou a vir ao vado consultado Dilma eu continuo mantendo as orientações de Tia Neiva na época não sei se ele veio salve Deus só para a gente encerrar o trino Juremar o que é um trino Juremar qual é a atribuição específica do trino Juremar olha um trino Juremar um trino Iramar são mestres com a grande função dentro do adjunto é um auxiliar direto do adjunto com a responsabilidade também da realização de abatazes com as nifas missionárias tem a missão deles definida até em carta e para a gente poder realmente agora encerrar uma passagem de Tia Neiva que o senhor teve com ela sem ser essa que é muito bonita que ele tem deixado ela até por último que é mais bonita mas um momento em que o senhor viveu em Pontia aonde ela foi clarevidente amiga e mãe todos instantes Tia Neiva era todos instantes que você levava na mente se você namorado brigava com a namorada estava sentido por aquilo fosse conversar com Tia Neiva ela até atendia você saia satisfeito se brigasse com a esposa ou vice-versa com o esposo tivesse raiva de uma pessoa ia lá e a gente sempre encontrava e isto foi o que realmente me consagrou a ser um doutrinador era a gente encontrava tudo em Tia Neiva inclusive eu quero agora nesse encerramento dizer para você que eu eu sou um doutrinador uma vez ela me perguntou ela já doente conversando se barro se eu morrer o que você vai fazer meu filho eu falei a Tia fazer eu não sei o que eu vou fazer eu sei que eu vou sentir muita falta mas eu acho que eu morri primeiro do que a senhora falou não você é um homem forte novo fala para mim meu filho fala de verdade eu falei a Tia primeiro se a senhora morrer se o seu mar morrer se essa doutrina acabar nunca vai acabar porque eu vou continuar sendo um doutrinador e esse eu renovo todo dia eu sou um doutrinador deste amanhecer com um respeito incalculável por Tia Neiva tudo o que ela deixou eu acho que nós devemos cultivar nós temos que zelar manter a padronização de toda essa originalidade que ela deixou e que eu acho que Tia Neiva saiu do plano da terra porque completou a sua obra por isso eu eu acho que não há ninguém em cima da terra com poderes de consertar alguma coisa que Tia Neiva fez errada aquela pessoa se achar eu já falei para os trinos uma vez que se Tia Neiva deixou alguma coisa fez alguma coisa fez essa doutrina errada eu vou ser errado o resto da vida mas eu vou manter o que tiver no meu alcance e eu puder eu vou manter a originalidade que ela deixou por isto muitos eu sou interpretado por muitos aí como um mestre até rebelde por eu segurar essa espada de manter o que Tia Neiva deixou e isso eu farei se Deus quiser sempre Salve Deus para os componentes é difícil a gente ter que mandar uma mensagem assim já que nós vivemos na própria mensagem que é essa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo mas eu peço que vocês todos esses componentes Alufan sigam as pegadas do seu adjunto dentro da doutrina com respeito que eu tenho por Tia Neiva pela espiritualidade porque se um dia eu vim conhecer Paisseta Branca conhecer o ministro Alufan conhecer o cavaleiro Faluanzo foi porque eu fui apresentado por uma pessoa que chamava-se Tia Neiva portanto eu não sei a quem eu tenho mais respeito se é pelo ministro Alufan se é por Tia Neiva mas eu vou começar com Tia Neiva foi quem me apresentou esse acervo espiritual amem amem essa doutrina amem Tia Neiva porque essa doutrina é algo inédito na terra e que nós ainda estamos iniciando eu como você estamos iniciando mas vamos erguer essa espada amar essa doutrina com o pé no chão não ser fanático e seguir todos esses princípios que Tia Neiva deixou e que foi claro para todos salve Deus que o ministro Alufan dê o senhor muita saúde muita vida muita felicidade e se possível dinheiro no bolso o senhor poder sair com a gente e levar essa doutrina a frente Deus lhe vale salve Deus